Oi meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui o meu dia, a minha rotina, o que eu vou fazer por aqui hoje, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que ele te anime, te motive sempre aí na sua rotina também, tá meu povo? Bora lá então pra esse vídeo. Hoje eu quero... não, agora eu vou correr lavar o meu banheiro, porque não tem condição mais de esperar esse banheiro, misericórdia, tá muito sujo. E dá um jeito aqui na casa, né? Lavei roupa, já dobrei roupa, já guardei, aí tem mais roupa lá secando, as últimas, né? Que é as roupas claras que eu coloquei ontem pra lavar. Não, e ontem, gente, eu tinha colocado as calças pra lavar, eu já tinha estendido. E aí eu pensei, não, vai dar tempo, o sol tá bom, vai dar tempo de secar essas roupas aqui e eu estender essas roupas claras, né? Eu coloquei pra lavar. Gente, o tempo fechou assim do nada. E essas roupas terminou, meu Deus, aonde que eu vou enfiar essas roupas? Gente, saí pegando as calças, jeans espalhando pelas cadeiras e espalhando pra todo cano pra poder estender as roupas claras. Nossa Senhora, o tempo fechou assim do nada, misericórdia. Hoje na amiga tá com o solzinho, mas dá tempo pra aquelas roupas lá secar e a gente dobrar ela mais tarde também. Vamos lá, lavar logo o meu banheiro, que aí tudo que eu vou fazendo por hoje aqui eu vou mostrando pra vocês, tá? A casa tá muito bagunçada, não, preciso forrar minha cama, que até hoje é um dia após o vídeo passado, né? Que eu nem coloquei roupa de cama, coloquei só o lençol com elástico. Meu Deus, pensa correria por aqui, meu povo. Gente, deixa eu atualizar vocês sobre a obra que ainda não começou, né? Por que não começou ainda, meu povo? Por que ainda não achamos pedreiro? Gente, como tá difícil achar pedreiro. Misericórdia, tô ficando preocupada que o tempo tá passando e a gente precisa rochar. Ainda bem que tá com tempo, assim, muito de chuva, né? Quando tá com muita chuva aqui, aqui é tempo de chuva agora. E é mais complicado, né? Mexer com obra. Mas tamo na luta aí, procurando pedreiros. Deus, tô rezando, pedindo a Deus que envie esse pedreiro pra nós. Mas vai dar tudo certo, já já a gente começa, né, meu povo? Tudo no tempo certo, no tempo de Deus e a gente vai seguindo no tempo dele, né? Mas bora lá, por enquanto. Então, bora, vamos achar. Até que a casa tá muito bagunçada, não. A casa daí se tá arrumada, ela tá lá fazendo tarefa. O meu quarto precisa eu forrar, né? Mas eu vou cuidar do meu banheiro agora. Bora lá comigo, que eu já falei até demais. Vamos estar nessa situação, que ainda não fiz nada aqui. Só dobrei as cobertas que a gente dormiu, né? Preciso colocar uma roupa de cama aqui nessa cama, meu povo. E baguncinha, se normal, tênis, jogado, chinelo. Mas assim, bagunça, bagunça, não tem. Mas agora a gente vai cuidar aqui, ó, no meu banheiro, gente. Que eu preciso lavar esse banheiro. Bora lá cuidar logo nele. E aí Eu vou cuidar aqui, ó. Tchau. 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 Se tem uma pessoa que fica feliz com o banheiro limpinho, sou eu. Ai, não tem nada que pague, né? Nossa senhora, como é bom. Chão limpinho. Esse chão e essas paredes, ainda tenho que dar muita, muita lavada nela pra ficar melhor. Ainda acho que tá sempre encardido, sabe? Eu tenho que comprar aquele azulinho pra jogar aqui, pra ver se fica mais limpinho. Mas já tá limpo, né? Vamos dizer. Limpinho, organizadinho. Coisa boa, né, meu povo? Limpei o espelho. Box também bem limpinho. Graças a Deus. Tudo limpinho por aqui, cheiroso. Tapetinho limpinho. As toalhas eu já tinha tirado essa semana, eu só coloquei lá pra fora pra secar. Depois eu ponho aqui pra dentro de volta. Porque esse banheiro, ele é muito úmido. Assim, a casa inteira, na verdade, não seca direito as toalhas e deixa aqui, sabe? Então eu sempre coloco lá pra fora pra secar. Deixa o meu povo banheiro limpinho por aqui. Agora vamos ali arrumar aquela cama, né? Agora vamos pra cá forrar essa cama, né, minha filha? Porque cama assim não dá. Isso aí Tchau. 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 Gente, uma caminha feitinha é outra vida, né? Não, não tem jeito. Por mais simples que seja, uma caminha feitinha, estendidinha, como se fala, né? Dá outro A pro quarto, tira aquele A de bagunça, né? Ó, tá simples, só os dois travesseirinhos mesmo, sem capa de almofada, sem nada. Mas ficou limpinha e bem cheirosinha aqui. Agora aqui é só colocar o robô pra limpar e pronto, meu povo. Meu povo, já é pós-almoço por aqui, já acabei de arrumar a cozinha. Na verdade, agora que tá lavando a louça ainda, que era de ontem à noite, né? Porque tava sem sabão pra lavar a louça, eu comprei e coloquei pra lavar agora. Aí aquelas ali que foi do almoço, vou deixar aí pra me encher agora, porque já tava bem cheia. Mas o resto já tá tudo limpinho. Pra cá já limpei o fogão, ó, já tá tudo em ontem por aqui. Aí agora, eu vou passar um paninho aqui nessa bancada, vou tirar o pó das coisas, dar uma sacudida aqui nesse sofá, e vou passar o mope também. Mas vou passar o mope spray mesmo, que eu não coloquei o robô hoje, onde tava relampiando, igual eu falei pra vocês, caiu um toro aqui, aí eu desliguei meu robô, ainda nem liguei, ó. Pra não queimar, né, meu povo, misericórdia. Aí eu, mano, coloquei ele pra limpar, ele limpou ontem. Eu vou só vir com o mope spray mesmo, que eu já venho limpando. Tô limpando, se varrendo e limpando já, né? O tapete da Isabela tá ali, que eu vou limpar aqui e colocar de volta, né? O quarteto não tá tão bagunçado assim, não. Só dar uma ajeitadinha ali na cama, passar um paninho aqui também, né? E limpar o chão mesmo. Rapidex, bora lá, né, meu povinho. Meu povo, eu vou começar aqui por esse quarto. Aí, ó, pra me limpar os móveis, aquela misturinha mesmo de lustra móvel e água. Trouxe um paninho aqui, né? Aí o mope tá aqui, vou colocar até um álcool, um pouquinho de álcool bem aqui dentro. Não vou colocar não, só água mesmo. Eu tô sem desinfetante nenhum, tem que fazer compras. A gente chegou de viagem e ainda não fez compras. E aí os paninhos do mope, eu umedeci, deixei ele úmidozinho, tá, meu povo? Como esse piso aqui não mancha mesmo, né, ele é fosco, ele não mancha. Agora, se fosse um polido, aí teria que ser seco, senão fica manchado, né, meu povo? Então vai ser assim, bora lá rochar, tá, meu povo? Aqui tá rapidinho. Tá assim, parece que tá bagunçado, mas não tá não, tá, meu povo? É que ele tem o que fazer mesmo. Bora lá, vim pra essa casa. Aqui não tem nem o que tirar a poeira, não. Só limpar mesmo. Na verdade, vou até passar em cima daqueles trem ali, ó, que eu tô deixando ali, aquelas coisas ali de roupa de cama minha, sabe, tá, até que o guarda-roupa tem espaço, mas ela é muito, muito, muito no alto. Aí tô deixando bem queiminha, fica mais prático passar um paninho aqui, que às vezes Tempo de? Tempo de? O que é isso? 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 Agora sim. A casa agora tá por completo limpinha. Tudo em ordem. A lava-louça tá ali ainda terminando. Tá secando ainda. Aqui já tá tudo limpinho, passei o mope de tudo, passei um paninho aqui. Gente, passei o mope molhado, vocês viram, né? O paninho umedecido, molhado ou não, só umedecido, mas eu prefiro ele seco mesmo. Ele fica mais maneiro e acho que junta mais a sujeira, sabe? Passei aqui no meu quarto também. Tudo limpinho. Ô, gente, como é bom, né? Aqui no sofá, só desorganizado nas almofadas. Tudo limpo por aqui também, colocou um tapetinho bem ali. Aqui também. Vou só colocar esse colchão bem aqui embaixo dessa cama. Aí ali eu organizei na medida do possível, né? Já tem esse rodinho e roupa pra passar. E eu tô deixando esses edredomios aqui, a almofadinha ali, né? Enchimento, umas redes ali embaixo. Tudo na medida do possível, né, meu povo? O banheirinho também tá em ordem isso aqui. O quartinho da Isa agora tá ok. Aqui tá precisando passar um cipro, mas eu vou deixar pra ela fazer esse serviço. Mas tá limpinho. O pó eu tirei. Tirei pó daqui. O tapetinho de volta. Tudo limpinho. Graças a Deus, meu povo. Agora sim, meu povo. Casinha em ordem. Vai mudando de lugar, né? A iluminação vai mudando. A gente vai ficando de toda cor, né? Mas graças a Deus agora... Ai, eu fico tão assim em paz. Quando minha casa tá assim, desse jeito. Nossa Senhora. Será que agora eu tô olhando ali que tem um monte de roupa pra me dobrar? Ainda bem que as últimas roupas claras, né? Essas a Deus secou. Hoje foi sol danado. Solzão bom. Aí eu vou esperar o solzinho mesmo acalmar aqui na área. Tô dobrando bem aqui nessa mesa aqui fora, sabe? Rapidinho que eu já vou tirando do varalzinho de chão. Já vou dobrando. Porque eu nem levo lá pra dentro pra me acumular, né? Tá sendo bem bom essa mesa aqui. Que eu vou tirando do varal e já vou dobrando. Rapidinho. Aí daqui a pouco eu dobro. Tomar um banho que tô com calor. Esperar aquele lava-luz terminar pra guardar e já colocar do almoço lá dentro. Que eu deixei organizadinho ali, né? Então não tá juntando moscas nem nada, não. Graças a Deus, meu povo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse vídeo. Que tenha te animado, te motivado aí. Tá, meu povo? Então é isso. Um beijo. Fica a todos com Deus.